Um abraço a todos e um beijo para o Thiago Braga de Alegreti que sempre nos assiste. Está aqui o registro. Gols e clássico. O Granal tem Granal para alugar o chão no próximo domingo. O primeiro deles é de Paulo César Tinga, vitindo a Tricolor. Um clássico no Olímpico. O Grêmio goleou o Inter 4 a 2. E o Tinga fez dois gols. Ele fez dois jogos aí. Que beleza, hein? Que golaço. O Tinga jogava mais avançado. E depois ele fez um gol cruzado do ano. Para 2001, hein? Como passa o tempo, gente. Para 2001. E aí o Daniel Carvalho, em 2003, o Inter venceu no Olímpico por 2 a 1. Um Granal muito importante, um Granal de Municir Ramalho, que ele mudou o jogo com o Cleiton Xavier. Mais um Granal que virou a gangorra. Esse Granal virou a gangorra. Esse Granal foi o marco da virada da gangorra. Foi o marco da mudança da história do futebol gaúcho. A partir dali, o Inter reassumiu a hegemonia no estado que dura até hoje. Foi em 2013, o primeiro Granal do Municir Ramalho. O Grêmio estava a 3 jogos, 13 igrenais sem perder, não é? É, é. Eram 13. E Vinicius e o Benicir Ramalho, onde virado o Luiz Mário, marcou o gol no primeiro tempo. Bem no comecinho. E o personagem do jogo foi o Cleiton Xavier, que entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Mudou o jogo. Esse jogo é história. Esse é o Granal aí, o Mendes jogou muito na final. Esse é do Tite ainda, né? Tite técnico do Grêmio. Que assistência, hein? O Tite já é, o Tinga, que virou o segundo homem de meio. Com esse em seguida com o Tite. Quando o Tite inventou aquele maravilhoso 3-5-2, que foi o campeão da Copa do Brasil. Isso aí é primeiro de abril, o Grêmio em maio seria campeão da Copa do Brasil. É isso aí. Isso aí é primeiro de abril. Aquele 2 do Tite. Foi o último grande time do Grêmio. Que beleza. Olha só. Sobre a permanência do Felipão. Há um consenso aí de que o Felipão está num processo de desgaste. Até quando que ele vai aguentar? Porque não tem muito mais de onde tirar. E ele fala se está preocupado com a possibilidade do técnico deixar o clube. Os profissionais que estão dentro do vestiário têm que acreditar no projeto. Têm que acreditar nesse grupo. Mas o Felipe está muito integrado nisso. Sabe das dificuldades. É evidente que ele se frustra quando nós perdemos. Quando nós não conseguimos vencer. Ele veio para esse projeto imbuído de um espírito de trazer o Grêmio de novo para as vezes. vitórias. Mas sabendo que ele teria que enfrentar uma dificuldade que talvez poucos enfrentariam. Talvez só o Felipe tivesse a capacidade de encarar uma dificuldade dessa. Talvez fosse mais confortável pegar uma equipe com capacidade de vestimento enorme. Com uma outra formatação de equipe. Então não acredito que esse risco exista. E sinto nele. Por mais que ele às vezes fique incomodado. Como todos nós. Eu também estou incomodado hoje. Porque nós não conseguimos vencer de novo na frente do nosso torcedor. Mas nós temos que acreditar no projeto. E levar isso até o fim. Olha que fase perigosa. Talvez só o Felipe tivesse a possibilidade de encarar esse momento. Depois o Felipe recebe uma proposta. Vai embora. E aí? E aí? Nós não. Não tivéssemos o Felipe que tinha essa possibilidade. A entrevista do Rui Costa era também emblemática. A de ontem. Para tu ter uma ideia. Olha quanto nós já discutimos aqui. Um profissional do clube. Que deveria estar fazendo um trabalho intramuros. discreto e sem uma cobrança e exposição. Nós estamos aqui descendo a lenha no Rui Costa. Que é um cara que não se fosse dessa forma. Não pode. Isso é ruim o trabalho dele no Grêmio. É ruim. Ele não pode ser vidraça. Ele não pode. Ele não tem condição de ser vidraça pela função que executa o clube. Não tem cacife. Não tem cacife. Porque ele... Teoricamente, assim, ele é funcionário. Mas ele não é o representante da ideia gremista. Não, mas é que o Felipe Pão já se assume. Pensando pelo lado do Rui Costa. As situações do Grêmio talvez não foram as melhores ou o que a torcida esperava. O Rui Costa talvez o presidente deu de... Claro, ele é um contor de missões. Agora pelo lado do Rui Costa, ele que tem sido muito contestado também. Pensando pelo lado dele... Não, não. Como é que eu entendo o Rui Costa? Nós elogiamos o Rui Costa quando ele descobriu lá o pacotão do Juventude. Sim. Os jogadores que renderam para o Grêmio, tanto tecnicamente como financeiramente. Tá bem. Então eu também posso criticar o Rui Costa pelo Galeardo. Que eu acho que cabe ao executivo dizer assim... Não, claro que pode. Eu estou dizendo assim, pensando pelo lado dele. É por isso que eu fiz a ressalva. Pensando pelo lado dele. Peraí. Nós todos, toda a mídia elogiou o Rui Costa pelo pacotão do Juventude. A banca paga, a banca recebe. Claro que é verdade. Na verdade, na verdade, quem decidiu pelo pacotão do Juventude foi a direção. Então, ele foi executor. Ele até talvez tenha sido o mentor. Daí, ele é mentor das coisas boas e das coisas ruins. Não faço essa indicação. Quem descobriu foi ele. Mas também foi ele que contratou o Galeardo. O Douglas. Ele ficou para a direção e disse isso aqui. Eu descobri esses jogadores do Juventude. Mas quem disse para ele... Não é outro jogador do Juventude. Passa na parada. Não soube a indicação do Filipão. Mas ele é o diretor executivo e tem que dizer... Não, o Filipão acha que esse jogador não está... Eu sei que todos têm uma responsabilidade da montagem do grupo e do Rui Costa. Outra coisa. Beriguete. Beriguete. Vou botar isso na mesa. Chegou o Filipão. Olha só o que você está dizendo. Chegou o Filipão. O Filipão. Tá. Ó, Rui. Eu tenho aqui o fulano de tal aqui. Esse jogador me serve, tá bom? Aí o Rui Costa. Não, não, o Filipão. Acho que não. Sim. É óbvio que não vai acontecer isso, Beriguete. Não, não é óbvio. Então, tá. Não é óbvio. Ele tem que fazer isso. E outra coisa, o Filipão não está em tão alta assim, porque vem de um dos maiores vexames da história do futebol mundial. Eu acho isso. Então, o Rui Costa tem o direito e o dever de dizer para o Filipão, tu estás errado e eu não vou... E outra coisa que eu queria citar aqui, e é delicado falar sobre isso, porque nós estamos de um senhor que tem mais de 80 anos de idade. Eu não sei se ele está com algum problema de saúde. Eu não sei se tem algum familiar com problema de saúde. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Eu não sei. Não posso falar sobre isso. Mas o Dom Lábio Koff está completamente ausente. Ele passou dois meses fora, retornou e não está no vestiário. O mínimo, parece. Ontem, ele não estava no vestiário para as explicações que ele deveria estar. Eu me sinto, se eu estou constrangido de lembrar o presidente Koffer de avançar de algum problema que ele esteja passando. Mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Ele é o dirigente político do futebol do Brasil. Essa coisa que está lá. Na semana passada, a gente reproduziu essa entrevista aqui nos anos da bola, Baldassi, que o presidente está se recompondo do período de férias. Ele tirou um período de férias e agora está se recompondo, está voltando. Mas é que está me importando todos os resultados do Grêmio. O executivo contratado, nem o presidente, que é o Carlos Marcos. Faltando esse intermediário para fazer talvez a própria ligação com o próprio Filipão. Um funcionário do clube com a função que tem o Rui Costa não pode dar uma posição institucional. Isso está errado. A posição institucional tem que ser dada por uma política da empresa ou do clube de futebol. Roberta. Bom, sobre o Felipão, o Daner Cabreira. Certo que sem ele estaria bem pior, pois trouxe o guardiola, nós já rios para um elenco e não treinador. O César, a corrida do Felipão define time em esquema, cada jogo tem algo novo. Eu jogaria com três zagueiros, com o Marcelo Oliveira de Líbero. E o César, eu já teria demitido ele no vestiário quando abandonou o banco. Ah, esse foi um episódio também, embora eu entendi que ele tenha mandado o recado para o grupo, mas não é assim tão simples de que a direção do Grêmio não possa ter e não tenha tido a obrigação de conversar com o seu profissional. Gonçalo, central band de futebol. O Meneghete hoje tem o trio de ataque do Barcelona em campo. Messi, Neymar e Soares contra o Manchester City na Inglaterra, pelas oitavas de final da UEFA Champions League. Esse confronto já aconteceu nessa mesma etapa no ano passado e o Barça levou a melhor. Amanhã, na tela da Band, um dos melhores times da Europa no momento, o Atlético de Madrid, o Diego Simeone, vai à Alemanha e enfrenta o Bayer Leverkusen. Na tela da Band, um Atlético atual vice-campeão da Champions League. Pois ótimos jogos. Paulo Bogar, Destaques do Brasil. Gente, boa tarde. Boa tarde, Leonardo Meneghete. Olha, choveu e choveu muito em Porto Alegre, parando o trânsito da cidade. E o curioso é porque teve gente que perguntou, mas choveu aonde? Porque o norte de Porto Alegre não choveu na zona sul de Porto Alegre, por exemplo, no bairro Menino Deus. Na região metropolitana também não. Mas na zona norte, olha a situação que ficaram as ruas. É inacreditável. E o trânsito até agora continua sofrendo ainda alterações em função dessa forte chuva que, literalmente, Meneghete, foi uma nuvem preta que parou em cima da zona norte de Porto Alegre. As imagens ali que são risíveis não fossem o fato de serem imagens preocupantes, porque a gente sabe o transtorno e o prejuízo que essas imagens, essas cenas estão causando as pessoas, né? Exatamente. Mas ali é uma pessoa de barco numa rua, numa avenida de grande vulto e passagem de ônibus em Porto Alegre. Choveu 50 milímetros em pouquíssimo tempo em determinadas regiões, Meneghete. Obrigado, Bogar. As quatro e quinhentas têm o Brasil urgente. A Bande transmite para todo o país. O Brasil de Pelotas e Flamengo. Que hora da noite? Boa noite. Dez da noite. Boa, boa hora. Que beleza. Olha só, nós temos imagens, aqui o Paulo Pires, nosso editor, separou, daquele jogo de 1985, Brasil e Flamengo, pelo Campeonato Pampolinha. As imagens de Brasil e Flamengo. O Brasil ganhou o jogo em 18 de julho de 1902 a 0. Brasil do Valmir, Lourdes, do Zagava. É o Bira, é o Bira. Bira fazendo gol. Bira. A zaga do Brasil era... Não era? Não. O Lourdes é o Tec. Desculpa. Qual era o outro zagueiro? O Balmos era ali, o goleiro. Nossa. Filhão? Não, e esse Flamengo ainda tinha uma herança importante do grande Flamengo do início do Ataque de 80. Tinha de remeter o dia do Ataque do Flamengo. Meu Deus. Nossa, seria o momento de explicar também, eu te contar o gol. O gol meio... O que vocês consideram feito maior do futebol gaúcho? O Brasil de Pelotas ter eliminado o Flamengo nessa fase decisiva de Campeonato Brasileiro de 85 ou o Juventude ter sido campeão na Copa do Brasil? Acho que o Juventude campeão da Copa do Brasil. Acho que é o Brasil. Mas eu não sei se... Não, o Juventude campeão da Copa do Brasil. O Juventude ganhou do Botafogo, ele empatou com o Botafogo, mas ele no Maracanã. O Juventude tem a taça, né? Tipo, olha, 100 mil pessoas. O título é um negócio impressionante. É que o Juventude... É que eu não posso considerar, com todo respeito à campanha do Brasil de Pelotas, eu não posso considerar um terceiro lugar maior que uma taça da Copa do Brasil. É que passou pelo Flamengo, que era o maior time brasileiro. Não, ok, claro. É muito forte. Adilio, Zico, Tita e Bebeto. Vem cá, gente. Fijol no gol. O time do Flamengo era um time massa, era um cano. Não, não acontece. Tem o tempo de 84 aí como um filipão, como técnico do Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas, um Flamengo, zero. 21 de março de 84. Então, esse Flamengo é freguesaço. Cláudio Garcia, técnico do Flamengo. O Zico não jogou, esse jogo aí é o Flamengo e Bebeto. É, um time fraco. Não, vou te golar. Brasil de Pelotas, é um time, primeiro, desprezando juntos. Tem o mesmo treinador antes do que duas temporadas. É um time que tem qualidade técnica. Eu vi esse time jogar em algumas oportunidades, inclusive contra o Grêmio, na Arena, em que ganhou do Grêmio, por 1x0. É um time bem postado, um time experiente. Tem qualidade suficiente para ganhar de um Flamengo, que combinemos, né? O Flamengo de... É, o do Lucha não está com essa bola toda. Olha, está para o Brasil passar. E em seguida, mais Grêmio e também o Inter como atrações aqui nos Anos da Bola. Exª. E aí 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 E aí